Boa tarde, e a nossa está no ar com mais uma edição de Cabo Verde Magazine, boa notícia na língua de terra. O pano começa, como sempre, com o resumo de que as principais notícias que está marca esta terça-feira. Presidente da República, está começando outra manhã uma visita oficial a Portugal, o convite de ser homólogo português com o objetivo de reforçar o laço histórico, político, econômico e cultural, bem como de amizade e solidariedade, que está sustentando a cooperação entre os dois países. Quem excediu o emprego na Portugal tem que ficar atento, é que, em outubro, São Vicente e Santiago está recebendo feira de emprego liderada pelo Ministério do Trabalho de Cabo Verde de Portugal. Empresas portuguesas credíveis também estão na feira para fazer primeiros contatos, informação que o TCV teve junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional, IFP. O governo aprovê as mesmas um pacote legislativo referente à reforma do Sistema Educativo Nacional com novos matrizes curriculares de primeiro a décimo segundo ano, complementando assim o reforma abrangente do Sistema Educativo. Em simultâneo, o Ministério da Educação aprova o Sistema Nacional de Avaliação e Aprendizagem para imprimir maior rigor e qualidade. Está arranca amanhã a sessão parlamentar com o debate sobre o Estado de Nação, para o Grupo Parlamentar de MPD. O país tem sabido proteger a população e, sobre críticas de PICV sobre falta de solução de governo para juros de famílias, direção do Grupo Parlamentar de MPD aponta a razão imposto para a crise sucessiva. Já PICV quer medidas mais ajustadas à atual crise na economia com alívio fiscal na produtos de importação.